Fala gente linda, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje vou mostrar pra vocês um pouquinho da minha faculdade, melhor, da universidade que eu estudo, né? Pra quem não sabe, eu faço jornalismo aqui na São Judas, do Campus Mocca, que é o principal da São Judas e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho aqui da faculdade, da universidade por dentro algumas áreas, claro que eu não vou poder gravar todas as áreas, todos os cursos, né? Respeitar, né? Todo mundo, o pessoal que tá estudando agora, mas enfim, eu vou tentar mostrar pra vocês o máximo que eu puder aqui da universidade E aqui, galera, já é a entrada, ó, a entrada da São Judas Eu vou deixar primeiro aqui um tapezinho da faixada aqui do início da faculdade, a entrada principal E se você gosta desse tipo de vídeo, de ir mostrando lugares, enfim, tour, já vai tirando o seu like, se inscreve aqui no canal Ainda mais se você for estudante da São Judas, deixa seu like pra ajudar, se inscreve no canal, compartilha com todo mundo Ativa o sininho, porque assim que o seu vídeo você vai ser notificado e vai poder assistir o vídeo, beleza? Mas antes de começar, roda a vinheta! Bom, pessoal, vou tirar pra vocês um tapezinho aqui da entrada da universidade E já adianto que tem bastante coisa pra mostrar pra vocês aqui Isso foi uma das coisas que mais me encantou quando eu entrei aqui na faculdade O campus é muito grande E galera, bora entrar, porque começou a chover, começou a chover bastante, ó Vai dar pra ver muito mais Tá bem molhado por aqui, começou a chover E já vou deixar aqui também mostrar pra vocês aqui a parte de fora Tem vários plantinhos aqui, que em dias de sol é bem cheio Ali tem, acho, uma mini igreja, uma igrejinha da São Judas mesmo Que é da universidade, quem não sabe, o SJT é ensino e rica Universidade São Judas Tadeu, que é do santo, né? São Judas E tem toda uma história, se vocês quiserem eu trago pra vocês um vídeo falando melhor sobre a história Entrando em detalhes E bora pra vinheta da universidade Bom pessoal, entrando na universidade, ó, tem tipo uns quiosquezinhos, umas coisas ali Aqui tem um quiosque do MEC, de sobremesas Depois eu mostro pro outro lado ali Mas tem até, tipo, samba e tem umas redes de lanchonete também Então, esse esquisito de alimentação tem bastante coisa aqui na universidade Isso que é bom, porque, querendo ou não, assim, estudante consegue economizar um pouquinho Não é bem bacana Pra cá tem, tipo, uns sofazinhos, um palco bem legal Vou virar pra cá, gente, mostrar a quadra pra vocês Uma quadra esportiva bem grande Aqui na São Judas tem as atléticas Ou seja, tipo, sempre rola campeonato É, jogo entre um atlético e outro Então, é bem legal essa parte Vou mostrar pra vocês um pouquinho É, da quadra Ó, pessoal, nesse momento tá tendo, tipo, recriação Ali, pessoal É, pra cá Tô fazendo um tour Geral com vocês aqui Ó, que é a quadra Ali tem, tipo, arquibancada, tá vendo? E aqui tem alguns troféus Troféus, enfim Que a São Judas ganhou Durante campeonatos, torneios É Aqui tem festiário sanitário pessoal Que pratica esportes usar Tem a quadra Enfim, gente, é bem grande a quadra Gostei bastante Pra quem É, principalmente quem faz educação física As coisas que utilizam, assim, a quadra deve ser bem legal É, achei bem bacana Daí, galera, vindo pra cá Tem até uma papelaria e copiadora Então, tipo, ajuda muito a vida do estudante Que precisa tirar cópia de algum livro Fazer alguma coisa Aí, galera, esse é o andar Téril Na faculdade Vou mostrar pra vocês Ó, aqui É, tipo, um estacionamento Pros professores Pra cá não tem muita coisa Vocês vão ver, tipo É, andares em geral Algumas salas de aula Que estão fechadas Aqui, galera Tem alguns banheiros Pela universidade Que é banheiro Para todas as pessoas Ou seja, homens Mulheres Todo mundo pode usar Então, é bem interessante Daí, galera Vindo pro outro lado Do corredor Aqui no terra Também É, tem elevadores Importante, né Aí, tem aqui um espaço Cuidar Que é pessoal mesmo Que faz áreas de saúde Da São Judas Poder atender as pessoas Aqui é o espaço Da clínica de odontologia E fisioterapia Da São Judas É, vou até falar um pouquinho Mais baixo, galera Pra não Não atrapalhar o pessoal Mas tem bastante coisa Vou mostrar pra vocês Aqui pra cá também É, tem alguns armários Aqui, galera É uma clínica de odontologia Que tá fechada É pra lá Tem um bloco H Que é de turismo Então, vou mostrar pra vocês E, galera O térreo é basicamente isso Não tem muito O que mostrar Até porque Como não é meu curso Não vou estar entrando Nas salas Do que as pessoas Estão usando E esse, galera É o andar Que eu passo o maior tempo Dos meus dias Que é o intermediário Que é mais pessoal De comunicação Então, aqui nesse andar Tem estúdio Sala de gravação Toda essa coisa Laboratório de edição Infelizmente Eu não vou conseguir Mostrar pra vocês Essas salas Porque elas precisam Ser agendadas Normalmente Precisa ter o acompanhamento De algum professor Algum da universidade Mas Se você tiver curiosidade E quiser ver Já me segue nesse vídeo Isso aqui Porque logo mais A gente vai gravar Uns podcasts Algumas atividades práticas Então Eu vou compartilhar lá Nesse insta aqui Então Acompanha aí Que vocês vão gostar Tô sempre compartilhando Inclusive coisas Aqui da universidade Então Fica a dica E eu queria mostrar pra vocês A sala Normal que eu estudo Mas Nesse momento Como ainda são Cinco horas Quatro e meia Cinco horas Elas estão Fechadas Mas Paciência galera Já postei no meu Insta Mais ou menos Uma fotinha De como que é A sala Vou postar aqui Pra vocês no vídeo E é isso É Intermediário É basicamente Isso Não tem muito O que falar Ai meu Deus Salas diferentes Não Até tem Mas não tem como Mostrar no momento Mas fiquem ligados aí Aí galera Aqui já é o primeiro andar Não vou mostrar Todos os andares Pra vocês Porque É basicamente Tem várias salas É meio que padrão Salas Banheiros Bebedores Elevadores Estou mostrando aqui Pra vocês Algumas salas Que tem E é basicamente Isso Agora eu vou levar Vocês comigo Lá pra parte Da biblioteca É Queria achar a piscina Gente Juro Eu nunca achei a piscina Tem uma piscina Que o pessoal Enfim usa Nas aulas E tal E assim Eu nunca consegui Ver Tipo lá de perto Sabe Eu só vejo Eu só vejo sim Ela de longe Pela faculdade Mas de perto mesmo Eu ainda não consegui achar Mas Quem sabe Eu não acho Aqui durante esse vlog Ó galera Agora a gente veio aqui Pela rampa Porque fica mais fácil De eu mostrar pra vocês Aqui a sala Aqui é a sala dos professores Primeiro andar Sobe a rampinha Tem a sala aqui Dos professores Ó Aí tem tipo Um corredor pra cá Gente Eu gosto muito Da vista daqui É Tem tipo É Essa jardinagem Sabe Aí você tem Uma visão das salas Do De outros andagens Enfim E aqui galera Tem a biblioteca Eu não vou entrar Porque Teria que deixar a mochila fora E tal Mas eu estou de mochila Então Seria todo um rolê Pra fazer isso Mas Dá pra vocês terem uma ideia De como É grande Tem bastante coisa Aqui na biblioteca Não sei se vai dar pra ver Mas tem tipo Umas mesinhas Tenta dar um zoom aqui Tem tipo Umas mesinhas Que a pessoa pode Pegar os livros Estudar Então É bem legal Tá Mostrando aqui pra vocês Ó Aí pra cá Tem a vista Que eu falei E continua chovendo Inclusive Mostrando aqui pra vocês Aqui a entrada Da biblioteca E nesse andar É basicamente isso Tem a biblioteca E aí Eu vou levar vocês Agora comigo Ali ó Tá vendo ali Onde tem aquele Aquela máquina da coca Eu vou levar vocês ali Que é ali Onde a gente resolve Os B.O.s Do estudante É onde a gente faz Matrícula Onde a gente faz Um monte de coisa Que é necessário Pra estudar aqui na São Judas Ó galera Aqui tem um letreiro Na São Judas E ali tem o C.A. Que é pra resolver Os problemas De É O Life Não tá funcionando O problema Pra Enfim Resolver problemas Dos alunos Aqui galera Tem uma máquina da coca Inclusive É a única Que eu achei Aqui na universidade Não sei se tem outras E essa é a média De valores Sim Ó Assim Eu acho que Tem que tá ok Por ser dentro De uma universidade Eu só acho Que o energético Tá bem caro Mas enfim Né Comparado no mercado Que é geralmente Sete Oito reais Mas por ser Na universidade Eu acho que Tá até aqui dentro Aí vindo pra cá Galera Vou mostrar pra vocês Tem uma outra Sarinha Tem banheiro A São Judas Tem bastante banheiro Graças a Deus Não tem problema com isso E aqui É uma salinha Que é mais Pra você fazer É Matrícula Na São Judas Enfim Essas coisas Gente Acabei de descobrir Junto com vocês Que tem uma brinquedoteca Aqui na São Judas Isso Vamos ver se realmente tem Ó galera Provavelmente Eu não vou conseguir Ir nesse vídeo Porque eu ainda nem sei Onde que é direito Como faz pra chegar Mas é essa piscina Que eu falei Da São Judas Inclusive eu não vou Porque ela tá Como vocês podem ver No vídeo chovendo bastante Mas aparentemente É perto do estacionamento Ele tem os carros Então aqui é a piscina Olhando daqui Ela é bem grande Quem sabe um dia A gente não Não desce Não vai Tentar achar Essa piscina E eu mostro No detalhe pra vocês Mas vindo pra cá É A gente Seguindo a placa A gente viu Que tem Uma Brinquedoteca Vamos ver se a gente acha Aqui eu acho Que é mais pro lado De psicologia Pessoal que estuda psicologia Galera Sala de brinquedos Eu não achei Mas eu achei aqui Uma vista um pouco melhor Da piscina Aqui embaixo A piscina Então Deduzo eu Que a gente tá Cada vez mais perto De chegar na piscina E aqui desse lado Tem toda essa vista Da universidade Eu não sabia Que tinha esse espaço Galera Se vocês terem uma ideia Pelo que eu li aqui Psicologia Alguma coisa assim Da área A gente põe essa escada Subindo Aí pra cá Tem um corredor Que a gente vai até o final Pra ver Onde que cai Onde que sai E enfim Galera Todo dia A gente descobre Um lugar diferente Aqui na Na São Judas É muito grande O campo Vocês não tem ideia Galera Pra vocês entenderem melhor A gente tava lá Na pontona Tá vendo E quando você Vem Aqui nesse corredor A gente sai aqui Aqui a entrada de trás Da São Judas Do outro lado da rua É o chute inicial Do Corinthians Aqui da Moca E a gente É bom também Pra entrada Da universidade Só que pelo primeiro andar Então aqui sobe a rampa E daí você já tá No primeiro andar De novo Ali galera Tem uma quadra Certamente Tem um pessoal De jogação física Que usa Mais a quadra Olha E tem uma vanzinha Da São Judas Que eu não sei Que que serve Mas beleza Os prédios Da Moca E bora lá Que eu vou mostrar Mais alguns lugares Da São Judas Lembrando que Tem muita coisa Que a gente tá Conhecendo junto Aqui no vídeo Que eu não fazia ideia Uma coisa Que vocês vão achar Bastante aqui na São Judas São lanchonetes É em vários andares Assim tem Alguma lanchonete Alguma pizzaria Alguma coisa assim Então Realmente fome Você não passa Aqui na São Judas E realmente Não é tão Absurdo Os preços É até que ok E galera A gente tá voltando Pra mesma rampa A gente acabou descendo Lá do outro lado Não sei o que aconteceu Só sei que a gente voltou De novo Pra sala dos professores Mas eu vou levar vocês Comigo lá Pra sala de informática Que é subindo De novo aqui A rampa Enfim gente É muito grande Vocês não estão entendendo Aqui o tamanho Da Da São Judas Aqui galera É um cantinho Do terceiro andar Que a gente achou Esses dias inclusive A gente tava procurando Um lugar pra fazer Uma reuniãozinha Sobre o trabalho Daí a gente achou Fica no terceiro andar E assim A gente veio Era umas sete horas Mais ou menos Sete e quinze E assim Onde tem esses slides Estava tipo umas luzes Coloridas Então tava muito Muito bonito E é um Tipo um deckzinho Que tem Um Um roof topzinho Mezanino Que tem aqui Tem umas mesinhas Que tá tudo molhado Galera Chegou bastante Olha o barulho da água Só que vocês terem Uma ideia Acabei de molhar Mais ainda Meu tênis Que legal E aí Tem tipo Esse Essas mesinhas Tem A vista pros Andares Da São Judas E galera Aqui Eu não sabia Mas alaga muito Olha o tanto de água Que tem Pra vocês terem uma ideia Meu tênis molhou todo Mas Tranquilo Enfim Tem bastante mesa É Um lugar bem agradável Pra você Fazer uma reunião É Esperar Enfim Alguma coisa assim Ó galera Não tá dando Não consegui mostrar Pessoalmente Tals De perto Mas Só pra vocês terem uma ideia Vou dar um zoom É mais ou menos assim As salas de aula Tem o ventilador Ali a A lousa Várias mesinhas Enfim É bem sala de aula mesmo Tem muito Algo diferente E é isso galera Ó galera Só pra mostrar aqui também É o sétimo andar Pelo que eu entendi É mais o pessoal De nutrição Áreas assim Da saúde Ó E é basicamente Um corredor Como os outros Salas E assim Não tem muita coisa E agora a gente Tá indo aqui Pro elevador Que eu vou mostrar Pra vocês hoje Onde eu vou ter aula É Confesso que é um labirinto É umas salas bem Estranhas E a gente vai descer É Vou pôr aqui no Contou Terra Terra Vou pôr no Terra É o andar Que É o principal Pra tudo E é isso Ó galera Pra cá que vai ser Minha aula hoje É esse labirinto No Terra Daí eu vou mostrar pra vocês A minha sala Pra vocês verem Como ela é escondida Claro que eu ainda Não vou entrar Porque ainda são Cinco e meia E a aula é sete horas Então É óbvio estar vazio E fechadas as salas Mas Vou entrar Tipo tem Essa parede aqui no meio Que não dá pra entender Muito bem pra que Que serve Mas beleza E aí galera Você pode vir pra cá Que vai ter Salas Pra lá Tem laboratórios De engenharia mecânica Que eu vou até tentar Mostrar alguma coisa Aqui pra vocês Mas Eu não sei Nunca vim pra esse lado Ó É basicamente Uma salinha Mostrar aqui pra vocês Passando em frente É Um monte de máquina Eu não vou entrar Galera Pra não atrapalhar Se tiver alguém aí Fazendo alguma coisa E pra cá Tem um bebedor É basicamente isso E aí Voltando aqui Pro Ponto principal Que é minha aula hoje Né Porque Não Prestou atenção No início do vídeo É Eu faço jornalismo Estou no primeiro semestre E vou mostrar aqui Pra vocês O meu andar ali Não sei se está dando Pra ver O meu reflexo Na porta Mas sou eu E vindo pra cá Galera Proibido comer Neste local Por quê? Porque São salas Que tem computadores Dentro Então Pra não ter o risco De você De repente Terramar um refri Um suco Ou Encher de comida De gordura Enfim Não pode Vim de comer E aí galera Vocês estão vendo Lá Tô andando Andando E ainda não cheguei Na minha sala Porque minha sala É Aqui Olha isso É a última sala Que inclusive Está Fechada Não tem como entrar Mas é A última sala Galera Tem aqui Saída de emergência Isso é o lado bom Né Se Deus me livre Acontece alguma coisa De terça Pelo menos Tem uma Saída De emergência Que eu não vou mostrar muito Inclusive Inclusive Ela está Até Meia Emperrada Tá vendo Gente Já Deu errado Aqui Mas beleza Tá Meio Enfim Prefiro pensar Que a gente Não vai precisar Dessa saída De emergência Pra nada E é isso Galera Uma coisa também Aqui da São Jodés Que eu achei Muito interessante E muito bacana Também É que Tem muito Negocinho De álcool gel Então Tipo É muito Muito legal Porque Tipo Ainda tem um Cuidado Digamos assim Com Covid E tal Então É bem interessante É Eu não Acho que eu não vou conseguir Mesmo mostrar pra vocês É Os computadores Mas me acompanha Aqui no Instagram Que Eu sempre posto Foto do Do dia Da salinha E tal Então Fiquem ligados Aí galera Aqui tem mais banheiros Banheiros masculinos E femininos Bebedor Tem uma mesa Lixinho Então É É bem pessoal Que tá aqui Que pra usar Então É basicamente isso Gente Ó pessoal Não vou conseguir mostrar Mas pra lá Tem Laboratório de engenharia Civil Farmácia O hospital veterinário É Mas enfim Deve ser bem legal também Esses cursos Enfim Deve ser bem bacana E aqui a gente tá no térreo Agora eu vou mostrar pra vocês Um outro lado aqui do térreo Que é a parte Do comunica lab Que é uma É Não vou conseguir entrar na sala Porque a sala precisa de permissão E no momento Eu não Não tenho motivos pra entrar Mas aí Eu também compartilho lá no Insta Tipo O quanto a gente tá lá Na sala do comunica lab Mas eu vou mostrar pra vocês aqui Um pouquinho Do outro lado do térreo É O espaço A entrada do comunica lab A entrada também do auditório E Que é bem legal Daí galera É Bem no início Onde eu mostrei pra vocês Ó Ali tem o subway Aqui tem um outro Lugarzinho de hambúrguer também Que já me disseram que é muito bom É Falta experimentar E aí tem algumas mesas Ó Também pra cá Aqui galera É o auditório Também rola apresentação Filmes Até queria mostrar pra vocês Mas Tá fechado Fica pra uma próxima Quem sabe um parte 2 A São Judas Porque Vocês não estão entendendo Como ela é grande E aí galera Tem banheiro aqui Bebedor Mesinha Animalab Que é tipo Comunica Lab Só que pra outras coisas E galera Aqui subindo É o Comunica Lab Mas Eu não vou mostrar agora Fica aí também Pra uma segunda parte Do 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 vlog Pela São Judas Porque Eu não como falei Eu tô sem acesso Pra poder entrar É Mas fica aí Pra um Parte 2 Na São Judas E aí agora Eu tô mostrando Ó Várias mesinhas Tem bastante coisa É Aqui galera Um ponto Que eu não sabia Que tinha É copa Copa pros alunos É Trazer alguma coisa Pra comer Galera Tem tipo Micro-ondas Então tem bastante coisa Ó Bem bacana Ó galera Voltei aqui pro meu andar Termediário Pra poder mostrar melhor É O terra da São Judas Né O andar principal Digamos assim Ó Tem um negócio de açaí ali Galera Que É bem caro Bem relacionado Mas É muito bom Aí pra lá Tem tipo um sofazinho Que o pessoal É Dá uma descansada Vão em celular pra carregar E tal Aí galera Aqui no meio Nessa parte de meio Sempre tem alguma coisa acontecendo Hoje tem tipo uns stands Eu acho que é relacionado à saúde É Aí pra lá também tem algumas lanchonetezinhas Ali no meio Aqui galera É o Mac É parte de sobremesas do Mac É Ele tem tipo uns sofás Redondos Umas mesas O pessoal se reunir e tal Os conversar Estudar Enfim Aí galera Ele tem um palco Aqui ó O palco O pessoal também senta ali Porque tem umas tomadinhas Não dá pra ficar de boa Quando aqui É Essa parte aqui tá cheia Aí o pessoal senta ali Tem apresentação Às vezes Às vezes Alguma palestra Alguma coisa O pessoal fica ali Aí galera Ali ó É onde a gente estava Ali naquele meio Aqui Tem o samba E tem a outra lanchonete Que eu falei Também tem os espaços É Onde entra ComunicaLab É O auditório Enfim Tem bastante coisa Ali galera É a entrada da São Judas É a entrada principal Então É basicamente É Isso Terra É assim que funciona O Terra Tem bastante coisa Ali tem um Acho que se não me engano É o Animalab Alguma coisa É relacionado A Acho que Criação Marketing Eu não sei direito Muito bem Como que funciona Pra que que funciona Qualquer dia Eu tento perguntar Pra alguém Mais da área Assim Daí faço um vídeo Informando pra vocês Melhor sobre Como que funcionam Essas partes Aqui da São Judas É ComunicaLab Alimalab Enfim É Bem Bem Diferente Digamos assim É Tem essa variedade De coisas Que você pode estar fazendo Então por um lado É bem legal Gosto bastante E é isso galera É Basicamente Este É o Terno Agora eu só vou voltar No Passar em frente A sala de informática Que eu não mostrei pra vocês E Eu volto pra Finalizar o videozinho Aqui pela São Judas Bom pessoal É Eu queria mostrar pra vocês A sala de informática Mas eu não localizei Não lembro onde que fica É Dei uma volta Subida E estou já cansada Vocês não estão entendendo aqui É O cansaço da pessoa É Tentei Enfim Tentei mostrar pra vocês Um pouquinho Da São Judas Ainda tem Muita coisa É Muitas áreas Que eu acabei não mostrando Né Porque É Como Eu não Primeiro que eu não sei Direito onde que fica Como faz pra chegar É Eu também não sei se pode Entrando e gravando Né Porque não é assim Que funciona Mostrei assim Os andares Os lugares Que eu mais passo Que eu mais ando Frequento E é isso Como eu falei pra vocês Eu vou trazer uma parte 2 Com todos os lugares Que eu não mostrei nesse vídeo E com base Eu vou descobrindo aí O que tem pra fazer Na São Judas Os lugares As salas da São Judas Direitinho No próximo vídeo Na parte 2 Eu trago pra vocês Mostrando Tudo que Que ficou pendente Se você conhece Algum lugar aqui Da São Judas Campos Moca Que eu não mostrei no vídeo Deixa aqui nos comentários Ou me manda lá no Insta Que no próximo vídeo Eu mostro pra vocês Pra quem não conhece E assim galera Um dos pontos que eu resolvi Trazer esse vídeo pro canal É que antes de eu vir estudar Na São Judas Que eu fiz minha matrícula Eu não Eu não conhecia São Judas Não sabia E assim Eu procurei na internet No Youtube Não achei nenhum vídeo Nada falando Sobre Mostrando a faculdade Então Eu senti que Faltava um vídeo desses E Acho que esse foi o principal motivo Que me fez Trazer o vídeo aqui pro canal Foi isso Eu espero que vocês tenham gostado Espero que Tenham conseguido Entender mais ou menos Como que são as coisas Desculpa não ter mostrado Muita coisa aqui no vídeo Que realmente É que nem eu falei Precisa ter autorização Pra alguns lugares Alguns lugares Ainda não sei como que chega Mas Num próximo vídeo Prometo trazer pra vocês Tudo que ficou faltando nesse E é isso Como eu falei Se você tiver gostado Deixe seu like Se inscreve no canal Compartilhe com todo mundo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo